Eu estou recebendo um chamado internacional agora para uma das principais reportagens do dia. Nós vamos contar para você, que acompanha o Balanço Geral agora, a história da Márcia Cristina. Márcia Cristina é uma moça que estava desempregada aqui no Brasil e ela decidiu se aventurar em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Essa é a Márcia. E ela vai para os Estados Unidos em busca dessa vida melhor e leva a filha de 11 anos. Há dois meses, o namorado da Márcia foi. Agora chegou a vez dela ir. E ela decidiu seguir para lá também. Preparou a viagem, oito meses de preparação, só que ela não tem o visto. O único jeito é entrar ilegalmente, coiote. O que a Márcia não sabia é que o caminho tinha longos trajetos a pé. E em alguns momentos você tem que correr para aproveitar que não tem luz. Porque se a polícia pega, a polícia de fronteira, se acontece uma blitz, ali essas pessoas são levadas para um lugar, são deportadas. E quem vendeu esse pacote, o coiote, ele não fica te esperando. Ele não te carrega nos ombros se você passa mal. A moça tem asma. E assim que ela começou a andar pela fronteira do México com os Estados Unidos, a Márcia passou mal e desmaiou. A nossa correspondente Tina Roma vai trazer todos os detalhes dessa história direto dos Estados Unidos. Oi, Tina. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Infelizmente, notícias como essa da Márcia Cristina se tornaram comuns por aqui. São milhares de pessoas que arriscam suas vidas todos os dias, tentando entrar ilegalmente pela fronteira com o México. Uma travessia muito perigosa, cansativa, ainda mais com o calor forte que tem feito nas últimas semanas aqui nos Estados Unidos. Márcia Cristina Dutra tinha 36 anos. Era de Caratinga, no leste de Minas Gerais. Trabalhava no escritório de um laboratório. Sonhava em morar no exterior e dar uma vida melhor para a filha de 11 anos e também para a família. Um desejo que aumentou depois que o namorado dela se mudou há dois meses para os Estados Unidos. Entrar pela fronteira do país com o México sem permissão era a única opção que tinha. Márcia começou a planejar a viagem há oito meses. A mineira não sabia da existência das longas caminhadas durante o perigoso trajeto. A temperatura na região tem passado de 40 graus nas últimas semanas e o percurso fica ainda mais difícil. Márcia tinha asma desde criança. Ela precisava usar bombinha e outros medicamentos, mas isso não a impediu de prosseguir viagem. Só que a brasileira passou mal assim que chegou ao território norte-americano. Pessoas que atravessavam com ela a fronteira disseram que Márcia parou no meio do caminho, sentou-se e desmaiou. Não acordou mais. O corpo de Márcia Cristina foi encontrado por socorristas da Califórnia. A família tenta agora levar o corpo para Caratinga, para o velório e sepultamento, com a ajuda de uma vaquinha online. Todo o processo pode demorar bastante para ser concluído. O corpo de Márcia Cristina Dutra está no Instituto Médico Legal de San Diego, na Califórnia. O número de brasileiros tentando cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos aumentou em mais de 40% desde julho do ano passado. Essa rota arriscada feita pela Márcia é a escolha de mais de mil latino-americanos todos os dias. Segundo os familiares que tentaram convencer a Márcia de não fazer essa viagem clandestina, ela era uma mulher batalhadora, que não desistia fácil dos sonhos dela. Gotino. Olha, Tina, obrigado pelas suas informações direto dos Estados Unidos. Esses coiotes, eles pensam só numa coisa, dinheiro. E as pessoas que vão, que são pessoas de várias regiões do mundo, pagam por isso e não pagam pouco, não. A gente já fez reportagem aqui, tem época que está 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Se a gente pegar 10 mil dólares hoje, fazer rapidamente aqui pelo dólar, dá 50 mil reais, 48, 50 mil reais. Então, é um investimento. A pessoa não tem o passaporte, ela não tem o visto e ela quer uma vida melhor, vai se arriscar. A gente já mostrou uma brasileira recentemente que foi largada no meio do deserto e não voltaram para pegá-la. Quando voltaram, ela já estava morta. Essa brasileira teve dificuldade agora nessa corrida, nessa caminhada. Ela tem asma, problemas respiratórios, não conseguiu avançar. Os caras deixam, Lomar. Eles largam. O que acontece é que quando você vai procurar o pacote, nossa, o Jornal da Record fez uma reportagem recentemente sobre isso. E eles te vendem facilidade. Não, não, você vai, nós te levamos. Conversa. Quando chega no meio do caminho, se você não acompanhar, eles se largam para trás. É isso. E foi o que aconteceu com ela.